Wagner, tem um pessoal que está me perguntando aqui sobre exercício antes de projeção. Se existe um exercício que você pode falar, e antes da pessoa fazer a projeção astral, um exercício para facilitar. Olha, eu falo isso na maioria das vezes, mas vamos lá. Primeiro ponto, Filipe, quando a pessoa vai deitar, se ela arrastar para dentro do sono, nas ideias da vigília, ela está levando o mundo material para dentro do sono. Ela vai ficar em looping, igual uma pessoa que assiste um filme, vai dormir e a mente dela fica reproduzindo as imagens. Então, primeiro ponto, para evitar isso, leia algo sobre espiritualidade antes de deitar, para que na hora que ela deite, as ideias sejam sobre o mundo espiritual e não sobre o dia a dia. Segundo, se ela vai fazer algum exercício, não faça deitada, ela tende a apagar ou ficar apilhada. Senta do lado da cama, ou senta na própria cama e faz uma prática. Depois ela se espicha. Isso vai ajudar. Agora, eu posso sugerir uma pequena prática? Ontem mesmo, estava num podcast com a Suzy Maria, que vai estar aqui com você, e já teve outras vezes, excelente. Estava dando uma dica, que é muito fácil, tá? Porque assim, eu poderia dar outras dicas, mas é que é um podcast, eu não tenho imagem, não tenho... Vamos começar, a próxima vez, vamos fazer uma coisa, trazer as imagens, tal, porque o problema é o horário, né? O problema é, porque tendo imagens, eu mostro de outro jeito, e é claro, não é um tema simples de você pegar e falar, faz essa técnica, não. Sim. Para quem está querendo técnica, tem que estudar o tema, Felipe. Não adianta, eu quero fazer, por que quer fazer, como? Leia os autores principais, é claro, para ter uma visão média. Na área de saída do corpo, ou mediunidade, não é uma área para você entrar sem informação. Você precisa estar dentro do que você vai fazer. Tem gente que fala, eu estou pronto, você vai ver, ela lê um livro, cara. É uma área que precisa a mente mais aberta. Mas uma dica, sentado, olhos fechados, usando a imaginação, visualização. Imagina, por exemplo, a Mari está aqui. Ela, de olhos fechados, visualizaria, do lado das orelhas, duas esferas de luz verde. Não é o verde claro, nem o esmeralda. Um verde intermediário. Duas esferas de viva com uma energia suave e pulsante. Porque energia movimento, você não pode imaginar energia como algo parado. Mari está ali com duas esferas de energia do mesmo tamanho, gravitando, quase encostadas, por dois minutinhos. Daqui a pouquinho, ela vem em frente à garganta e coloca uma terceira esfera verde do mesmo tamanho. Quer dizer, duas aqui e uma aqui. E ela fica uns cinco a seis minutos ali, quietinha, imersa, nessas três esferas gravitantes. Uma do lado de cada orelha e uma aqui, quietinha. Logo depois, ela escorrega e deita na posição que quiser. Essa prática ajuda a relaxar a mente antes dela deitar. Ela tira um pouco da agitação. O verde é uma cor refrescante, descansa a mente. E o fato de ela levar a atenção para os dois lados, faz com que a consciência fica no meio da mente. E quando coloca aqui, se você olhar direitinho, Felipe, duas aqui e uma aqui, se eu puxar uma linha para baixo, é como se fosse um triângulo com a ponta para baixo. Faça essa prática por meses na hora de deitar. Outra coisa, as pessoas são muito ansiosas. Eu trabalho com um público grande há anos com isso. Ah, estou fazendo há dez dias, não adiantou. Veja, estou falando meses. E fazendo com frequência e lendo na hora de deitar. Vai deitar? Muda a chave. Esquece a vigília, leia sobre algo espiritual, depois faz essa prática e depois deita. Meses a fio. Faça disso uma disciplina. E sem tensão. Tipo assim, ah, eu vou fazer uma bola de luz. Pô, ela está franzindo a musculatura. Não, algo tranquilo. Vou fazer isso aqui durante meses. E outra coisa importante. Sempre que alguém for fazer uma prática, Felipe, pode acontecer uma coisa que é, nada, não deu certo para ela. Sim, como comigo. As pessoas, elas têm uma perspectiva e quando não dá certo, se decepciona. Faça, mas para um pode dar certo, para o outro não, por temperamento. Uma pessoa com medo não vai dar certo, porque o medo acelera o batimento. Então, ter o biotipo da pessoa psíquico. Temperamento, qualidade de energia, ambiente onde ela está, com quem que ela dorme. Tem uma série de coisas. Então, fazendo isso durante meses, lendo algo sadio na hora de deitar. Você não pode esquecer. E se puder escutar uma música que ela goste, o mais tranquilo, a próxima, crie um ambiente que a mente dela vai se acostumando e eventualmente dá um resultado. É uma coisa simples que qualquer um pode fazer. E se puder escutar uma música que ela vai se acostumando e vai se acostumando e vai se acostumando e vai se acostumando e vai se acostumando.